Os pais dos irmãos Tsarnaev conversaram nesta quinta-feira com a imprensa na capital do Daguestão, Makhakala, onde o FBI vem interrogando o casal há alguns dias na tentativa de apurar os motivos para os atentados à Maratona de Boston. A mãe, Zubayda Tsarnaev, acusou a polícia americana de matar o seu filho mais velho, Tamerlan, após prendê-lo e de se estar preocupada com os ferimentos de Zocar. Já o pai dos suspeitos, Anzor Tsarnaev, ressaltou com a ajuda de uma intérprete que planejava viajar para os Estados Unidos logo. Vou para ver meu filho e para enterrar o meu mais velho. Não tenho pensamentos ruins, não quero explodir ninguém, não quero machucar ninguém, não vou aceitar ofensas, quero saber da verdade, esclarecer tudo. Os filhos do casal são suspeitos de serem responsáveis pelas explosões que deixaram três mortos e mais de 200 feridos no dia 15 de abril em Boston, cidade no nordeste dos Estados Unidos. Os irmãos Tsarnaev, que viveram no Quirguistão e no Cáucaso russo, emigraram no início dos anos 2000 para os Estados Unidos com seus pais, mas não cortaram os laços com o Daguestão, onde sua mãe nasceu. E aí Obrigado.